Informação ao vivo agora, está aberto o edital de licitação para escolher a empresa que vai ficar responsável pelas obras entre Joinville e Biguassu. Osvaldo Sagaz vai trazer detalhes para a gente agora da redação integrada. Oi, Sagaz. Oi, Polito. A abertura dos envelopes com as propostas das empresas está marcada para o dia 5 de julho. A intenção do governo do estado é dar mais uma alternativa de trafegabilidade para os motoristas que circulam aqui no trecho norte da BR-101 entre Biguassu e Joinville, no norte do estado. A intenção é construir uma nova rodovia com recursos do governo estadual. Inclusive, a Secretaria de Infraestrutura já tem um traçado aí em mente para essa nova rodovia. Começando lá na BR-101, em Joinville, passando pelos municípios de Guaramirim, Ilhota, Tijucas e, finalmente, chegando aqui em Biguassu, no contorno viário que está em obras ainda aqui na nossa região. Também serão estudados os possíveis impactos ao meio ambiente e todo o impacto financeiro que essa obra deve trazer aqui para o governo de Santa Catarina. A empresa que for selecionada nessa licitação terá seis meses para executar um estudo, identificando o traçado que essa obra vai ter aqui na nossa região. A expectativa é de que essa obra aconteça assim que a empresa tiver esse traçado. A ideia do governo do estado é ter o projeto dessa obra até setembro deste ano. A gente continua acompanhando mais esse anúncio do governo catarinense agora na construção dessa alternativa de trafegabilidade, essa rodovia que deve cortar aí os municípios entre Biguassu e Joinville. Polito, contigo aí no estúdio.